Na nossa sessão 2, eu acho, a gente teve uma frase marcante, que é o Agni separa aquilo que é útil daquilo que não é útil, daquilo que vai ser aproveitável, Sarabhaga, para aquilo que não vai ser apropriado pelo sistema, Kittabhaga. Agora, a gente vai falar a outra parte disso daí, que é o conceito de Yagná. E como que isso faz parte da noção central de rotina ayurvédica, não importa se isso é para Vata, Pita ou Kappa. Hoje a nossa sessão vai falar de Linnacharya. E a ideia central é, o Agni purifica as nossas impressões, digamos assim, kármicas de quando a gente dormiu. E a gente fazer algum tipo de, aí, acho que uma palavra adequada é, de elevação do nosso estado psicológico. É fundamental para a gente ter saúde durante o dia. porque uma parte grande do nosso processo psíquico da noite vai principalmente precisar ser jogado fora. Porque aquilo é tralha kármica. E se aquilo for para dentro do teu dia, você vai começar a contaminar todo o teu dia com aquela bosta mental que, digamos assim, escapou do guardião do Yagná. Todos nós temos sonhos, todos nós temos processos de descompressão mental. Então, do ponto de vista mais, digamos assim, completo, a cultura védica fala não basta você cuidar do seu corpo indo dormir com as galinhas, não basta você comer adequado para o teu Yagná durante o dia. Você tem que dar conta da bosta da sua mente. E não só por definição, porque você fez tudo o sátivico ontem, ela vai acordar sátivica hoje. Isso significa que, do ponto de vista mais, me parece, ancestral, a cultura védica é você chegava de manhã cedo com o sol nascendo, com o início do dia você jogava água para cima, fazia a mantra, aquela luz entrava dentro dos seus chakras, etc. E você fazia esse tipo de purificação existencial. Depois de um tempo, parece, começou a se usar mais o fogo do que o sol. Mas tudo bem, está tudo dentro da mesma caixinha do Acne, na noção de que é preciso purificar a nossa mente antes de começar o nosso dia. Porque a gente pode acordar com uma mente bosta, mesmo tendo vivido um dia sátivico ontem. Então, o que você vai fazer com o Yagna é para ajudar a você cultivar um espaço de shuddhi, de pureza, de cristalizar a tua consciência para aquele dia. E isso vai poder ser feito de várias formas. Isso vai poder ser feito na forma de púdia, isso vai poder ser feito na forma de roma, isso vai poder ser feito de forma de várias palavras em sânscrito, mas também isso pode ser feito com você saindo para caminhar às quatro ou cinco da manhã. E aquilo dali, você tem um momento de limpeza da sua mente. observa o quanto a sua mente acorda perturbada, pelo simples fato de que ela dormiu. E observa como que fica teu dia se você deixa ela assolta durante teu dia. A resposta é simples, uma bosta. bem daquele ó, 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 bem longo, ok? Então, o que a gente está fazendo com a nossa rotina diária? A gente está permitindo a gente ter energia para acordar cedo. Idealmente, uma, duas horas antes do nascer do sol. Por quê? Para dar tempo de você ficar com a sua mente, namorando ela, enquanto ela está uma megera, enquanto que ele está te enchendo o saco. E você ficar ali tendo um tempo para dar conta de você mesmo. Porque a gente tem a nossa mente que a gente tem que dar conta, antes de começar a cuspir fogo nas pessoas que moram com a gente, ou as pessoas que estão no caminho do trabalho, etc. Ok? Então, a noção de Yagna é uma noção central para a gente poder ter saúde mental. O que isso significa ao longo do tempo? A gente quer ter um período de faxina mental antes de encontrar com as outras pessoas. Inclusive, as pessoas que moram contigo. A ideia da cultura védica é todo mundo é bicho-papão antes de fazer o Yagna. Acorda, corre para o seu altar, fica ali no seu altar e tenha certeza de que a tua mente não está um serial killer naquele momento. tenha esse cuidado. Porque o que faz o teu dia sátil que ficou hoje é você de alguma forma ter acordado na hora certa para apertar o botão de limpa para a brisa da mente. A nossa cultura ocidental é muito otimista na ideia do tipo assim siga um estilo de vida saudável logo minha vida por definição vai para um lugar saudável psíquico. Ok? Só que a cultura védica é falar porém, você dorme. E quando você dorme o teu processo kármico ele sai, digamos assim, muito do seu controle consciente e você tem que vivenciar um monte de coisa quando você está dormindo. Às vezes você acorda de mau humor simplesmente porque aquela noite o processo mental não foi tão bom. É claro que vão ter outros mecanismos para ajudar você a dormir melhor e evitar que você fique com problemas de pesadelos e outras coisas durante o seu dormir. Mas uma coisa de cada vez é mais seguro começar a cultivar essa clareza do tipo assim quando o sol se levantar eu já vou estar suficientemente digno para receber seus raios. Por isso que essa sessão está lá na 20 qualquer coisa do capítulo 1. Imagina a gente falar isso na sessão 2, 3 aí que a galera tipo ia não dar conta mesmo. Certo? Mas vocês aqui a gente acabou de passar do exercício de fixação vocês já viram ao longo dessas 20 e tal semanas o quanto que o estilo de vida de vocês em sei lá 6 meses está alterando a qualidade não só do teu metabolismo mas também começando a alterar a capacidade de auto-percepção de vocês. Ok? Então às vezes você vai precisar acordar e fazer cocô antes de fazer algum tipo de meditação ou qualquer coisa que seja. Às vezes você vai precisar fazer meditação para depois poder fazer cocô. meio que não importa. É claro que idealmente você acorda teu cocô já está ali prontinho e tudo mas vamos com calma ok? Calma com calma. É importante a gente começar a ter mesmo que seja às 6 da manhã esse lugar de 15 minutos meia hora de dar conta do seu próprio estado emocional independente se a sua filha está do lado independente se teu pai está do lado independente se tua esposa está do teu lado independente se teu cachorro está do teu lado independente se teu piolho está do teu lado ok? Começar a ter essa convicção de que você é o principal responsável por dar conta da bosta da sua mente quando ela está bochilda nem todo dia ela acorda bochilda ok? Mas é uma parte muito grande dos nossos atos que vão ser feitos errados de comer aquele chocolate ou qualquer coisa que seja de assistir pornografia no YouTube não importa vai vir de um lugar de que você de manhã cedo já deu o start a gente estava falando de dipano já deu o start no teu dia mirando o muro acelerando para o muro vai ter que levar no isso se não for no precipício mas o ponto todo é quando a gente dorme o nosso carro fica fazendo uma roleta russa ali dentro e aonde ela vai acordar apontada pode fazer com que dar a partida não seja muito bom não seja muito benéfico para nosso comportamento durante o dia todo ok? se possível a palavra do IAG pelo menos digamos assim do ponto de vista mais ortodoxo no geral vai envolver eu for ok? não é obrigatório mas ele é um elemento que facilita bastante Y A J N com T A YAG às vezes você vai ver escrito isso com Y A G I G Y A Yagia mas a pronúncia mais adequada é YAG NHA 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 é esse som ok? a ponto disso se transformar numa letra específica esse J com N com traço em cima ele meio que vira uma letra do alfabeto mais ou menos assim mas isso já é um outro papo o ponto todo é procurar ter algum tipo de chama ao acordar antes de acender a luz é bom mesmo que seja de parafina idealmente é bom que seja essas luzinhas de óleo queimando de lamparina e tal mas cara do ponto de vista brasileiro isso não é muito fácil quem quiser pega um cinzeiro põe um barbante ali põe um pouco de óleo dentro do cinzeiro e faz um negócio desse é a versão digamos a brasileirada da coisa mas há o seu primeiro ato durante o dia de acender a chama e ao acender a chama fazer algum tipo de oração católica muçulmana não importa o que seja na verdade Deus existe Deus está presente você pode falar em português não precisa ser um negócio assim escrito na bíblia etc e tal mas ter essa conexão com a chama divina enquanto luz enquanto clareza enquanto presença enquanto segurança é fundamental para a nossa consciência ao longo do dia começar a ter um pouco mais de memória disso então quando a gente começa a estudar a cultura verde que a gente vai vendo que eles educam as pessoas tudo bem que hoje em dia ainda tem o feuro do hinduísmo e tal de forma onde você faça isso meio que sem saber que você está fazendo isso porque nem todo mundo vai ter muito interesse de entender o porquê mas ainda assim ajuda na Índia é muito comum as pessoas irem pelo menos hoje em dia tem luz elétrica mas antigamente as pessoas chegavam a primeira luz que elas viam ela é a luz no templo com uma deidade iluminada com um monte de lamparinazinha que eles tem bem pequenininhas na Índia isso cria um estado de conexão a gente pode pegar uma Virgem Maria que seja e acender uma vela e ficar ali se aquilo fazer parte do nosso ambiente energético e fazer sentido não tem problema mas antes do sol nascer a gente já devia estar pronto esperando digamos assim no bom sentido ansiosamente esse momento de se consagrar diante do sol aí a gente está começando a falar de uma rotina ayurvédica profunda aonde você vai estar preparado para encarar o karma bosta do teu dia ou o karma glorioso do teu dia desperto esclarecido sabe quando você chega na aula e você ainda está morrendo de sono e você tem que fazer prova às sete da manhã não dá certo você pode ter até saber o conhecimento direito mas você digamos trocar alhos com bugalhos para a gente não trocar alhos com bugalhos na nossa vida a gente precisa fazer algum tipo de ritual de ajudar a nossa mente a estar mais segura diante do que aconteceu de noite estar mais esclarecida diante do que aconteceu de noite é claro que vão ter outros aspectos do conceito de YAC mas isso a gente não precisa entrar agora o aspecto mais digamos assim social e isso enquanto uma ferramenta digamos de grupo aqui a gente está falando isso como uma ferramenta pessoal se você vai tomar banho antes se não vai tomar banho antes se vai fazer cocô antes se não vai fazer cocô antes gente vai achando o seu caminho ok tem um certo ideal mas também tem a prática e o caminhar até esse certo ideal o importante é você de repente dado que a gente já está aqui num lugar onde uma proposta de tipo uma vez por semana você fazer isso ah sei lá eu vou programar aqui na minha vida toda segunda-feira eu vou acordar e vou fazer algum tipo de YAC eu vou ver como que começa a minha semana vou fazer isso toda sei lá todo sábado vou ver como começa o meu final de semana começa a ter essa noção de que você é corresponsável como atualmente vai estar purificada ou emporcalhada para aquele dia e aí a gente segue para a nossa rotina ayurvédica de Vata Pitikaf ok mas essa rotina aqui é uma rotina sobre o ser humano e a necessidade de estar diante da própria mente ok tudo fica mais fácil na cada sessão que a gente passa o capítulo vai ficando mais tranquilo mais relax mais de bom bom para a galera do Youtube aguardamos vocês na próxima capítulo 1 do Ashwin vamos aos comentários perguntas e considerações o que é isso o que é isso